Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede, o meu Criador Enviai, Senhor, teus anjos para nos nosgatar Para nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te levar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs, tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus E estende tuas mãos Tu és o meu refúgio As minhas opressões, Senhor Com tua voz Revele tua face para nós Levanta-nos, ó meu Deus Levanta-te e põe o teu escudo Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Amém Seja bem-vindo Amém Contigo, Pedro Boa tarde, irmãos e irmãs Sejam, sintam-se todos acolhidos Na nossa plataforma da misericórdia A hora da misericórdia A hora que nós abandonamos tudo Tudo, tudo, tudo Para nos encontrar com o nosso Cristo Salvador Nosso Cristo Redentor É o momento em que nós nos concentramos Nos reunimos Para suplicar A sua misericórdia Antes de darmos início A Santíssima Trindade E as intenções diversas Quero aqui deixar uma mensagem Dita por Jesus Cristo A Santa Faustina Tá no diário Mil cento e oitenta e dois Ele diz assim pra ela E agora pra nós Escreve que Quanto maior a miséria da alma Tanto mais direito tem A minha misericórdia E exorta todas as almas A confiança No inconcebível abismo Da minha misericórdia Porque desejo salvá-las todas A fonte da minha misericórdia Foi na cruz Aberta com a lança Para todas as almas Não excluí a ninguém Diário de Santa Faustina Mil cento e oitenta e dois Veja que maravilha, né? Então Jesus não morreu somente por mim Por nós aqui presentes Mas foi por todos Por todos, né? E indistintamente Meus irmãos, agora vamos iniciar A nossa O nosso momento Sagrado, né? Momento que nós Estamos aqui Suplicando a misericórdia De nosso Senhor Jesus Cristo Queremos iniciar Com a Santíssima Trindade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Com relação A nossas intenções Temos as intenções No chat Temos as intenções No coração Por todas elas Nós estaremos rezando Nesse momento Também vamos rezar Pelas intenções gerais Pela reparação Às ofensas Ao Sagrado Coração De Jesus E ao Imaculado Coração de Maria Tanto apedrejado Tanto mesmo Sabe? Magoado Vamos rezar Para que eles sejam Fortes Suportar A dor Como sempre Suportaram Vamos rezar Pelo Santo Padre O Papa Francisco Pelos arcebispos E bispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Religiosas Seminaristas Vocacionados E pelos nossos Catequistas Rezaremos também Por todos os doentes Por todos os médicos E suas equipes Por todos os enfermeiros Cuidadores E demais Profissionais Da saúde Rezaremos também Hoje Por todos os nossos Professores E todos os que atuam Na educação Das novas gerações Rezamos também Pelos pobres E pelas pessoas Em situação de rua Refugiados Desempregados Dependentes químicos Alcoólatras Suicidas Depressivos E encarcerados Vamos rezar Vamos rezar também Pelos falecidos Do dia de hoje Pelos falecidos Da nossa Da nossas famílias Pelas almas Do purgatório Por todas as almas Do purgatório Principalmente as almas Mais abandonadas Rezaremos também Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Pela fé De todos os jovens Pela conversão Dos pecadores Pela conversão E santificação Das famílias Vamos rezar Pela paz Nas famílias No Brasil E no mundo Particularmente Lá Em Ramas Em Israel Na Rússia E na Ucrânia Para que reine A paz A paz Nossa Senhor Jesus Cristo Rezaremos também Pelo chefe Da nação Do Estado E sobre todas As pessoas Constituídas Em dignidade Para que governem Com justiça Promovendo a vida Humana Rezaremos também Pela igreja Missionária Pelos seus Missionários E suas missionárias Vamos rezar também A todos os santos E santas Da nossa Devoção Por suas intercessões E também O nosso anjo Da guarda Nosso anjo Que está todo dia Nos está nos guardando Nos protegendo E rezaremos Por final Em ação De graças Por tudo Que recebemos De Deus Amém Amém Muito obrigado Pedro Vamos passar Para o primeiro Momento Agora que vai ser Conduzido E pelo Vladimir Bem Boa tarde Meus irmãos Meus irmãs Que já terminou Coisas boas Coisas ruins Aconteceram Mas sempre A gratidão Por tudo Que Deus Nosso Pai Fez Por cada um De nós Por isso Nós agradecemos Através Desse primeiro Momento Da oração Do Santo Terço Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai O vosso Espírito E tudo Será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que Apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo O mesmo Espírito E gozemos Sempre Da sua Consolação Por Cristo Senhor Nosso Amém As três horas Da tarde Implora A minha Misericórdia Especialmente Pelos Pecadores Que ao menos Por um breve Tempo Reflete Sobre A minha Paixão Especialmente Sobre O abandono Em que me Encontrei No momento Da agonia Esta Esta é a hora De grande Misericórdia Para o mundo Inteiro Permetirei Que penetre Na minha Tristeza mortal Nessa hora Nada negarei A alma Que me pedir Pela minha Paixão De ar de Santa Faustina 1320 Oração Do Pai Nosso Irmão Valdo Paz Valmir Paz A ave Maria Irmão Rose Paz O creio Pai Nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim Como nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Deixeis Cair Em tentação Mas Livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora Na hora De nossa Morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro Dia Subiu Os céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há De vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Nesta primeira Dezena Nós vamos iniciar Nosso irmão Auxíris Inicia A irmã Nova E o Pedro Responde Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo E o sangue A alma E a divindade De vosso Direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Em expiação Dos nossos pecados E dos do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia De nós E do mundo Inteiro Pela sua Dolorosa Paixão Tende misericórdia Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro. Segunda dezena, a irmã Reina inicia, o prínio, a irmã Rose responde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. A quarta dezena, o irmão Pedro inicia, a irmã Nalva, o irmão Osside responde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta última dezena, o nosso irmão Prínio inicia, a Regina, irmão Rússia, responde-nos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo e o filho nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, 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 Deus Salmo 104, hoje, ouçamos, então, que nos diz o Salmo. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ouçamos. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Descendente de Bó, seu servidor. E filho de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor, é nosso doenco. E gloram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança. Promulgada em espontáveis gerações. da aliança. Da aliança que ele fez com Abraão. E do seu santo juramento. E do seu santo juramento. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Amarei, Senhor, te amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Amém. Neste segundo momento, a hora da divina misericórdia, vamos rezar a Via Sacra. Senhor, a vida passa, a vida corre e não se tem tempo para pensar nem mesmo nas verdades eternas e mais sagradas. Ajudai-nos a parar um momento e meditar na vossa paixão e morte. Afastai para longe de nós qualquer distração. Fazei-nos acreditar como nunca mergulhar de verdade no mistério do Calvário, tão cheio de lições para todos nós. Maria Santíssima, boa Mãe, acompanhai-nos neste caminho da cruz, como acompanhastes o vosso divino Filho. E obtende que este santo exercício seja o começo de uma vida nova para todos nós. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço a dolorosa paixão de Jesus em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Primeira estação, Jesus é condenado à morte, por sua condenação e morte, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Segunda estação, Jesus toma a cruz aos ombros. Pela cruz que ele foi posta sobre os ombros, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Seu Parisotto. Terceira estação, Jesus cai pela primeira vez. Pela sua primeira queda, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedro. Quarta estação, Jesus encontra sua Mãe Santíssima. Pelas lágrimas de sua Mãe que veio ao seu encontro, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dona Rosineide. Quinta estação, Sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Pelo seu cansaço, pelo qual obrigaram Sirineu a ajudá-lo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Regina. Sexta estação. Verônica enxuga os rostos de Jesus. Pela compaixão de Verônica que enxugou o seu rosto, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vladimir. Vladimir. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez. Pela sua segunda queda, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Plínio. Oitava estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Pelas palavras dirigidas, mulheres que deles se compadeceram, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Na nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Pela sua terceira queda, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dona Marinal. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Pela dor que sentiu Jesus quando foi despido, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vamos. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Pela horrível perfuração dos pregos que atravessaram suas mãos e pés, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Amor recrucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Décima segunda estação, Jesus é pregada, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Décima terceira estação, Jesus é despojado na cruz. Que no tormento de sua mãe, quando o recebeu morto entre os braços, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pedro. Décima quarta estação, Jesus é sepultado. Pela pedra que fechou o sepulcro, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Vando. Teu áudio, teu áudio. Ó Jesus, apenas morrestes e já uma fonte de vida brota para as almas e um oceano se abre para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, insondável misericórdia de Deus, envolve o mundo todo e derrama-vos sobre nós. A pedra fechou o sepulcro, mas não para sempre. Renovemos diante dele a nossa fé na divindade de Cristo e na sua infinita misericórdia. Ela nos fará ressuscitar espiritualmente dos nossos pecados, como também nos conduzirá à completa ressurreição de todo o nosso ser na vida eterna. Amém. Tu podes rezar ou tu podes passar para alguém, manda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Seu Alcides. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seu Vladimir. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dona Rosineide. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor Jesus. Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre nós neste momento. Sinto-me completamente sem forças para prosseguir carregando as minhas cruzes. Preciso que a força e o poder de tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor ao serem pregadas na cruz, reergam-me e curem-me agora. Jesus, não peço somente por mim, mas também por todos aqueles que mais amam. Nós precisamos, desesperadamente, de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus onipotente e misericordioso para agir e realizar o impossível. Com fé e total confiança posso dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, vem Senhor Jesus. Amém. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, já tocou em mim, já tocou em mim, já tocou em mim, já tocou em mim, sim Senhor Jesus. Amém. Oração de agradecimento. Ó Jesus, Deus eterno, agradeço-vos pelas vossas inúmeras graças e benefícios. Que cada batida do meu coração seja um hino de ação de graças para convosco, ó meu Deus. Que cada gota do meu sangue circule por vós, Senhor. A minha alma é um salhino de adoração à vossa misericórdia. Amo-vos, Deus, por vós mesmo. Diário de Santa Faustina, 1794. Bênção final. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. O Senhor volte para nós o seu olhar e nos conceda a paz. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. O Vando aí está acompanhado. Marisandra, né? É. Marisandra. Marisandra. Ah, tem que ser contada aí no grupo também. Ela participou, nós vimos a voz dela. Que bom. Tá bom. Amanhã continuamos, às 15 horas, continuamos a nossa caminhada. Um bom, um final de sábado e um ótimo dia para todos aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Até amanhã. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.